O Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso de coronavírus no Brasil. Até hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, no mundo existem 82.446 casos de corona, com registro de 2.808 mortes. 78.497 desses casos estão concentrados na China. Um caso no Brasil e 453 na Itália, com 12 mortes confirmadas. A pandemia do coronavírus tem colocado os países de todos os continentes em estado de alerta. O vírus tem grande facilidade de propagação e, por se tratar de um vírus desconhecido pelos cientistas e autoridades em saúde, tem na prevenção a melhor forma de combate. Como é uma doença nova, a gente não sabe como vai ser o comportamento em uma área mais tropical, em uma área mais quente. Se sabe é que, a partir de agora, o Ministério da Saúde dobrou a preocupação e o próprio diretor da OMS teme que a doença chegue aqui e pegue o Brasil, que é praticamente o continente, mas o restante dos países da América Latina, da América do Sul e da América Central. Então, a preocupação é que é uma doença que não se conhece ainda o comportamento dela na área quente. Ela veio de uma área fria. China, aqueles países lá da Ásia, tudo são de áreas muito frias. Então, com esse acúmulo de casas na Itália, e a gente tem um turismo para lá e teve aí durante o período de carnaval, o Ministério está de sobreaviso e já recomendou para nós termos essa preocupação. Ainda segundo a infectologista, o momento é de cuidado. Pessoas que estejam gripadas devem evitar aglomerações e todos devem manter a higiene das mãos em uma política de prevenção simples e 100% eficaz. O Sistema de Saúde do Brasil está preparado para cuidar de casos que sujam no país. Começou a infecção respiratória, teve tosse, coriza, mal-estar geral, dor de cabeça, cansaço, procurar o serviço médico. Se teve contato com alguém que veio da Itália, por exemplo, ou da China, ou de algum país que esteja ocorrendo o caso, então procurar o serviço médico para se orientar, porque se tiver infecção respiratória, a gente vai fazer o exame. Lavar as mãos quando você está gripado, quando você tem coriza, de preferência utilizar um lencinho descartável, em seguida, lavar as mãos. Se tiver uma pessoa com infecção respiratória, você opta, se cumprimentar, lavar as mãos e as pessoas, nesse momento, vão entender que a gente precisa estar lavando bem as mãos com cuidado. Lavar com água e sabão. Se tiver no trabalho uma coisa e não tiver a disponibilidade de água e sabão, álcool, gel, álcool gel, que também dá uma boa desinfecção. Como as autoridades em saúde do mundo inteiro conhecem muito pouco sobre o Covid-19, mais conhecido como coronavírus, a Fundação Municipal aqui no Piauí, com o primeiro caso registrado no Brasil, faz um alerta principalmente para a campanha de vacinação. É que aqui na nossa região nós temos gripes sazionais, que ocorrem no primeiro e também no segundo semestre. Por isso, a importância de procurar os postos neste sábado, dia D da vacinação contra a gripe. É importante que os adultos que não tomaram a primeira dose, a tomem. E os que já tomaram a primeira dose, tomem também a segunda, para ficarem imunizados contra a gripe.